Fala galerinha beleza estou aqui hoje para mostrar no cv9 quase full também maximizado só tá faltando alguns muros as tropas para atualizar mas vamo lá E aí a minha base do construtor tá nível 6 atualizando só o último roteiro vocês podem ver faltando um pouco desses muros aqui e algumas tropas E aí E aí E aí E aí e eu acho um ataque aqui para ver se eu consigo melhorar mais o oi 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 e aí Vou mostrar para você a estratégia que eu uso para atacar, eu ataco só de gigante, a maioria das vezes, isso aqui é bem enfiado né mãe, não vai não, e esse aqui vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau.